Olá pessoal, boa noite, aqui é o Fernando Pacheco, estamos aqui para mais um quadro Qual é a Música? Nossa quarta edição e vai ser da mesma forma Eu vou tocar os três trechos musicais e quem acertar primeiro aqui nos comentários vai ganhar um ebook, uma postilha digital aqui do canal e ainda de brinde eu vou enviar 80 cifras das músicas simplificadas Bom, apesar da gente interagir aqui no chat, inclusive eu estou aqui agora no chat nesse momento interagindo, a votação válida vai ser nos comentários porque lá aparece para mim o histórico certinho desde os primeiros até os últimos, então lá fica mais fácil de eu poder organizar Então vamos lá, esse primeiro trecho é de uma banda de rock muito conhecida e bastante influente no cenário do rock, em especial do rock progressivo Então vamos lá Bom, essa próxima música também é bastante conhecida e ela também ganhou bastante ênfase por fazer parte de uma cena muito marcante no cinema, então vamos lá Bom, antes de tocar o terceiro e último trecho, eu queria dizer que nessa quarta-feira às 8 horas da noite a gente vai ter a quinta edição do nosso quadro Qual é a Música e a premiação vai ser Apostila, o ebook do canal, 80 cifras das músicas simplificadas, mais R$ 50,00 em dinheiro Então quarta-feira, 8 horas da noite, espero vocês por aqui para mais um quadro Então bora lá, esse último trecho é de uma dupla cercaneja bastante conhecida Bom, então, valendo 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 Bom, então, valendo